Rapaziada, estou fazendo live na Strancraft, estou ao vivo agora, jogando em vários servidores, primeiro link da descrição, me siga e participe das lives, baixe o aplicativo na Play Store, faça o login e procure por WB Games na barra de pesquisa, que você achará meu canal. Rapaziada, vejo muita gente aí com problemas de instalar o Power Up RP, o servidor do Patatiro Gamer, no celular aí, que instalou tudo certo e o jogo cracha, tá rapaziada? Então mano, tu vai precisar dos seguintes apps, tá mano, tu vai precisar de um gerenciador de arquivo, tanto faz, se eu usar o Archive, o S-File Explorer ou o do próprio celular, o Turbo Editor e o CPU-Z, certo mano? CPU-Z, não vai ser necessário, mas caso você não saiba a sua GPU, vem até aqui, GPU Renderer e vai dizer qual é a sua GPU, a minha é Mali T720, só pode ser Adreno ou Power VR, certo? Então mano, primeiramente tu vai abrir seu gerenciador de arquivo, certo mano? E vai procurar aonde está baixado a data do Power Up e o APK, certo mano? A minha está aqui em tutorial, que eu criei a pasta, para gravar aqui, tutorial, aqui está, alfa, Power Up RP, ponto, 1.1, alfa, tu vai dar um clique, vai dar um exibir, pasta com o .alkstargames, pá, e aqui tem o APK e o Files. Aqui dentro desse Files não tem o GTA, tá rapaziada? Só tem as partes modificadas, que é as favelas e coisa, o Samp, que é a pasta do Samp, e a pasta do Samp dentro da TextDB, certo? Então o que tu vai ter que fazer? Ou tu vai ter que ter uma pasta completa do GTA, sem Samp, pode ser, e tu instala isso aqui em cima, ou tu tem uma pasta completa com o Samp e cola isso em cima e substitui, certo? Ou você pode ter uma OBB, que é o que eu utilizo. Então tu vai vir aqui, vai vir, dá um copiar, e vai vir memória interna, Android, data, e vai descer, e vai procurar a sua pasta. Com o .alkstargames, abriu, colou aqui dentro, tá rapaziada? Vai pedir para substituir, né? Porque eu já tenho. Então ele vai substituir aqui, bem rapidamente mesmo. Então rapaziada, já substituiu, aqui eu estou utilizando NBSeries, tá? Então não liga, mas são os três arquivos, que é Data, Samp e TextDB, já instalados. Agora você vai voltar lá na pasta, onde é que está seu GTA. Tá, tu vai vir aqui, dá um exibir, a senha é AndroGamer, para quem não sabe, é, tá certo. E vem e copia essa pasta aqui, vem memória interna, Android, e vai em OBB e cola aqui, tá? Eu vou tá, eu não vou tá colando, porque eu já tenho, né? Vou dar um cancelar, mas só colar aqui, certo rapaziada? E vai abrir o APK, ele vai tá descompactando, e vai tá vindo para instalar. Então vai dar para instalar só uma vez, ou sempre, como você desejar, e vai vir e instalar. Tá instalando, bem rapidamente mesmo, além do Power Up ser bem leve, né rapaziada? Aí rapaziada, já instalou mano? Então, tu dá um concluído, certo? E tu vai vir aqui, memória interna, Android, Data, vai procurar a pasta do GTA de novo, com .oxystar, files, textdb, não, não é textdb não. Então, é, samp, settings.in, abrir, e aqui tu vai selecionar o Turbo Editor, apenas uma vez. Aqui tem essa, essa putaria toda aqui, mas aqui ó, tem nome e sobrenome, certo rapaziada? Tu vai vir aqui, e vai colocar o seu nick, certo? O meu é paulo, underline, ricardo, não foi o r, ricardo. Lembrando, eita porra. Lembrando rapaziada, que você tem que ter feito a whitelist, mano. Se você não fez a whitelist, você pode colocar qualquer nick aqui, que ele não vai entrar, certo? Ele vai te expulsar do servidor, porque tu não tem o whitelist. Depois que tu fez isso, mano, é simples. Tu vai vir, abrir o jogo. Vai vir no multiplayer, e vai esperar carregar. Carrega bem rápido. Aí, tá abrindo, já o servidor. Entrou, tu coloca tua senha aqui, mano. Colocou tua senha. Downloadar. Nisso ele vai tá carregando, do servidor, né? Tá carregando todos os itens do servidor. Tá abrindo. E vai spawnar onde você estava. Onde você estava antes, né? Porque eu estava aqui na... Na... Na alta escola, né, mano? O cara tá pedindo ajuda aqui, eu vou ajudar. Tá apasado? Então, mano, espero que tenha gostado do vídeo aí. Espero que você tenha aprendido aí. Certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Rumo aí, mil e cem inscritos aí. Falta bem pouco. Falta apenas quatro inscritos. Então, compartilha aí com amigos seus aí. Tá vindo aqui pro canal e se inscrever, mano. Que o canal tá melhorando cada dia a mais, certo? Eu tô melhorando cada dia a mais. E tamo trazendo, vai ter uns episódiosinho de RP. Que eu já gravei um, se eu não me engano. Certo? E mano, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Valeu. E é nóis. Fui. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. Tchau, tchau.